Fala galera, e hoje pra matar a saudade, Fortnite no canal retorna depois de muitos anos aí Pra quem não sabe, o canal começou logo no início ali com Fortnite e teve um update aí Tá muito massa, porque assim, não tem construções, então é uma gameplay que eu me identifico Construção pra mim é um negócio bem hardcore E vou deixar a gameplay rolar aí galera, tá insano pra matar a saudade, Fortnite pra vocês Já deixa like, quem não é inscrito se inscreva e bora que a gameplay mano, tá insana Teve vitória, não teve? Vocês vão saber só no final, bora lá Tchau 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 Tchau